Com o espaço limitado, o banheiro é um dos ambientes mais difíceis de se transformar dentro de casa. Continue assistindo esse vídeo que eu vou te apresentar um lindo banheiro que decoramos com produtos que você encontra aqui no Home Center Castelo Forte e que com certeza vão te inspirar. Moderno e cheio de personalidade, nessa proposta de banheiro combinamos peças de tom cinzas e textura de madeira clara. O porcelanato Venato Grigio da Bianco Grace foi utilizado nos pisos e nas paredes laterais do banheiro. O tom elegante cinza marcado por veios brancos dão a esse porcelanato marmorizado uma beleza sem igual. Para completar a escolha dos revestimentos, utilizamos na parede de destaque do box o porcelanato Nobili Mix da Bianco Grace. A peça possui paginação marcante que revela as características das madeiras de demolições encontradas em construções antigas. Contrapondo com os tons claros aplicados no ambiente, a cor chocolate meio amargo da Souvenir traz um destaque mais que especial para a parede de bancada, transmitindo muita elegância ao espaço. Os metais e louças têm o poder de complementar a decoração, conferindo ao ambiente mais personalidade e beleza. Dessa forma, utilizamos nesse projeto a torneira de parede Soube. E para fechar a decoração, a ducha Aqua Duo Ultra da Lorenzetti configura a interpretação máxima do design associada à funcionalidade. Ela possui tecnologia inovadora na sua composição e os seus traços retilíneos geram uma sensação agradável de beleza ao ambiente. E aí, gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.